E os moradores do Vale do São Patrício ganharam reforço com mais leitos de UTIs. E quem tem as informações é a Janda Nayara. Boa tarde, Janda. Boa tarde, Enaura. Boa tarde pra você que nos acompanha. É isso mesmo, viu, Enaura. Desde a noite do último sábado, o Hospital Estadual de Jaraguá, doutor Sandino de Amorim, já está com as equipes de profissionais montadas, os equipamentos todos testados, com tudo pronto pra funcionar e receber os pacientes graves de Covid-19 em leitos de UTI. E também eles têm outros leitos lá pras pessoas que acabaram de sair das UTIs. As vagas já foram colocadas à disposição da Central de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde. São 10 leitos de UTI e outros 5 leitos de internação semicrítica, que servirão, como eu falei, de suporte pros pacientes que saem dos cuidados intensivos até eles receberem auto-hospitalar. A farmácia do hospital também já foi reabastecida com todos os medicamentos utilizados em UTIs de Covid e também com os equipamentos de proteção individual pros profissionais que vão atuar aí na linha de frente. Volto com você, Enaura. Janda, e você também tem os números atualizados da doença em Goiás? Isso mesmo, tem sim. Segundo a última atualização no site da Secretaria Estadual de Saúde, que aconteceu agora há pouco, depois das 11 horas da manhã, Goiás tem 147.728 casos confirmados de Covid-19, 215.645 casos em investigação e 3.475 óbitos. Aqui em Goiânia, são 36.282 casos confirmados com 985 óbitos. Infelizmente, Enaura, é Goiânia quase chegando às mil mortes. Obrigada, Janda, pelas suas informações.